Olá, Mernatico! Tudo bem com vocês? Seguindo o nosso passo aí, do nosso comograma da Magiccolo. Hoje é dia de nutrição e eu vim falar um pouquinho sobre a máscara super poderosa da Magic, a de nutrição. Mas antes disso, é claro, né? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa a bendita sineta e me segue lá no Insta, porque lá a gente posta tudo em primeira mão. Olha isso. Olha o resultado que eu tô tendo com os comogramas. Gente, o resultado é sensacional. O cabelo cresce saudável, sem quebra, sem queda. É muito bom. Olha esse balanço e o brilho que dá. Pois é, meus amores, segundo passo do nosso comograma é a nutrição, tá? Aqui embaixo da descrição do vídeo eu vou deixar a tabela bonitinha aqui pra vocês de como é que eu tô usando esse comograma da Magic, Mulheres Super Poderosa. Aqui é nutrição, essa embalagem verde maravilhosa. E ela fala aqui que é uma máscara que contribui para a oleosidade natural dos fios, retendo água e nutrientes com extrato de maçã verde, tá? Magic Colo e eu lavei o meu cabelo com shampoo, né? Como sempre. E eu dou preferência, a gente ia usar o shampoo mais cremoso do que um shampoo anti-resíduo nessa minha fase aí do comograma. Eu deixo o shampoo transparente ou anti-resíduo na última fase que é a reconstrução, certo? Bom, lavei o nosso cabelo aí com o shampoo e vimos com a máscara mecha a mecha, iluvando bem essa mecha, tá? Então eu parto meu cabelo aqui no meio e venho iluvando mecha a mecha. Deixei agir por aproximadamente 10 minutinhos. A máscara vai ficar no cabelo de 5 a 10 minutos, tá? Enxaguei, condicionei, passei o protetor térmico e finalizei o cabelo com a escova rotativa e coloquei na touca. Vocês podem finalizar o seu cabelo aí do jeito que vocês quiserem, tá? Fica a critério de vocês. Essa máscara serve para qualquer tipo de cabelo. Químicamente tratados, ondulados, crespo ou não, tá? Ou cabelo natural. Então qualquer tipo de cabelo pode usar essa nutrição, que é completamente sensacional, tá? Ela fala aqui que a máscara é a base de frutas cítricas. Possui ativos responsáveis para desenvolver a oleosidade natural, devolver a oleosidade natural dos fios. Isso mesmo. A oleosidade natural que protege e retém a água e nutrientes dentro do fio. Mantendo os saudáveis, diminuindo o frizz, proporcionando balanço mais maciez, as madeiras. Além de um brilho intenso incrível. Aqui na máscara já vem dizendo como é que eu vou fazer o seu pomograma, tá? Você só adapta aí para a sua necessidade, tá? Nutrição aqui na área para vocês. E onde é que vocês encontram esse produto? Em qualquer loja de cosméticos. Vocês encontram esse produto da Magique. E custa, não sei na sua região, mas aqui na minha custa R$15,00. Tá R$14,99. Bem gratinho mesmo. E maravilhoso. Gente, ela é uma máscara bem cheirosa. Ela tem aquele cheiro cítrico realmente. Um cheirinho de maçã. De maçã verde, sabe? Bem gostoso. E ela é uma máscara super densa. Densa mesmo, tá? Mas na hora que você passa no cabelo, ela completamente é emoliente. Consegue desembarassar os fios. Na hora do enxágue, ela derrete seu cabelo. E o resultado... Olha isso. É esse aqui. Olha. Olha o cabelinho, cabelinho. Ai, cabelinho. Meu cabelo tá perdendo a cor. Tá ficando um castanho, meio avermelhado. Sabe? Olha isso. Olha esse brilho. E as nossas pontas também agradecem, né? Porque deu uma melhorada legal nas minhas pontinhas. Maravilhoso. Tô amando fazer esse comograma da Magique. Se vocês tiverem a oportunidade de testar, eu super recomendo esta belezinha. Que é a Mulheres Super Poderosa, tá? Tem hidratação, nutrição e reconstrução. Então é isso, meus amores. Mais uma resenha pra vocês, né? Se gostaram, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta brinta sineta e até o próximo vídeo. Tchau!